Gente, Jânio já pegou cedo, viu? Pessoal, olha, tô aqui Domingo Hoje é domingo, mas é o dia que nos resta Pra fazer as coisas de casa, né Adriano? Isso Porque você trabalha a semana todinha Hoje é cinco e meia da manhã Olha, eu ia dormir mais tarde um pouquinho Mas não dá não Muita coisa pra fazer, né? Tá tudo pra fazer as minhas coisas Essa semana a gente saiu a semana todinha Até ontem Trabalhando, não deu tempo fazer nada Então hoje vai ser o domingo Tirei o domingo pra fazer Minhas coisas, fazer tudo Mas eu acredito que é muita gente, né? Então as donas de casa aí que trabalham fora Sabe como é a rotina Sabe quem quer assim Tirar o final de semana pra arrumar a casa, né? É isso mesmo Então eu tô aqui, eu já comecei por aqui, ó Pelos terreiros Tem muita folha de mato, né? Tem Ajeitando muito aí cai muito, né? Cai, sim Mas tá bom de varrer, Jando? Que tá sem poeira, né? Tem uma chuvadinha E o tempo tá nublado, querendo chover Tá bom, viu? Eu tô aqui Tá um clima gostoso Olha gente, terminei já aqui De varrer o terreiro Parei pra fazer o café da manhã Pra Adriano Agora eu tô aguardando as minhas plantas Pra vir lavar as calçadas Continua aqui, viu? Vou vir pras calçadas agora Pra as calçadas Pra depois ir pra dentro de casa Também a dona de casa não para não, viu? Não, eu acho que é domingo Era pra estar descansando, né? Era, era pra ir pra casa da mãe Pra casa da dona Severina Mas hoje não dá não Mas nós vamos à tarde, Jando Buscar Arthur É, Arthurzinho tá lá A gente vai à tarde, né, meu? Vamos Vou continuar aqui Olha, água do açude Pra quem é que a gente usa Tá vendo? É verdade, é Porque a gente não pode usar água da cisterna Pra fazer esse serviço de casa Não Se não Falta, faz falta pra outra coisa, né? Porque a água da cisterna é pra cozinhar Tomar banho, né, Adriano? Beber Beber É É verdade E a água do açude fica pra lavar as calçadas Pra aguar as plantas Aguar a horta Serve pra tudo também, né? Serve Tô aqui no banheiro, gente Já entrei pra dentro de casa Comecei a lavar o banheiro já Banheiro limpo Os quartos já estão arrumados Agora eu vou varrer a casa Vou dar uma paradinha Pra me dar uma adiantada no almoço Pra depois começar a varrer a casa E passar um pano Limpar as coisas Olha, gente Dei uma parada na casa Pra aprontar o almoço da gente Mas já tá pronto O feijão não pode faltar nunca aqui A Adriana não vive sem o feijão Frango frito Calabresa Uma salada E um arroz branco Foi o que deu pra fazer Então eu primeiro vou almoçar agora Pra depois eu dar continuidade na casa Eu já estou com fome Olha, gente Depois do almoço Já tô aqui Já vou começar a limpeza aqui Na casa Vou varrer Tirar a poeira E passar um pano A Adriana tá dando uma descansadinha Mas ele daqui a pouco Vai me ajudar lá na louça Espero que depois ele acorde E eu não vou parar Só fiz levantar da mesa E já vou dar continuidade aqui Pra mim não terminar muito tarde Não, não, não Não, 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 não Tô aqui Viu, gente, ainda Mas daqui a pouco eu pergunto Tirar o seu dia todinho, nega Pra trabalhar hoje, vem Vou fazer limpeza na casa, né, nega Aqui 10 de manhãzinha Quando tu Quando tu levantou-se Que o batido é esse Ah, é Tem que ter que ir pra ver na semana E deixa pra Agora Que você que é dona de casa Que trabalha Ai, tem o filho Tem o marido pra dar atenção Tudo pra cuidar E o pior que você vai se deixando, né De lado Olha aqui, ó Unha pra fazer O meu cabelo nunca mais arrumei Eita Tem o tempo Mas eu vou tirar um tempinho pra mim, viu Pra mim me arrumar Tô precisando, ó Olha Adriano só olhou pra rir Se eu continuar aqui, isso não terminou hoje, né, nego? É Mesmo termina mais cedo pra nós irmos buscar a Arthur ainda É, a gente tem que pegar a Arthur, olha Tô aqui, viu Tô já terminando Tô passando pano A empelhetada tá mais pouca hoje Agora? Tá Tá ficando mais pouca, né? Coisa que só beleza pra fazer, hum Quem é que tá nos pratos? Eu, hum Os pratos sobram pra mim hoje, viu Ah, vão me ajudar, né, nego? É Ninguém para, não Quando é uma coisa, é outra Mas é assim mesmo, né? O bom é isso Teu o que fazer, né? Teu o que fazer Tá com a meta culpada Olha aí quem está me ajudando Olha a pilha A empelhetada como tá aqui Agora é louça, o que tem pra lavar, hum? Olha, eu fui fazer as outras coisas de manhã E acabou juntando, não foi? Foi, hum Eu tô já terminando Aí eu vou lavando E você vai enxugando Tanto a gente termina, né? É mais rápido, né? Eu mudo Tá terminando aqui Tem mais prato pra lavar Terminando de passar o pano na casa Terminei, gente Tudo limpo e organizado, olha Gente, eu vou aqui olhar onde a minha nega tá Que maravilha Quando a gente termina, hein? Tá tudo limpinho Olha só a minha casa Tudo organizado Tudo organizado Gente, eu vou Aqui olhar onde a minha nega tá, viu? Saiu aqui E não vi Pra onde foi que saiu Dá uma olhadinha aqui Onde é que ela tá E aí, Elia? Tá bom? Tá Olha Tomando goiabada, hein? Aí, ainda pode descansar Agora eu tô cansada, né? Tá? Tô A minha correria não é pra medo, não Agora é bom Eu gosto, às vezes, quando eu Sento assim, ó De comer assim A goiabada É bom Uma água Agora Tá ventilado Não tá o tempo Foi por isso que eu corri pra cá? Tá bom Aqui Tá ventilado Aqui, ó Vamos ver aqui O cabelo Tá bom Vou encerrar, gente Por aqui Já terminei a minha faxina Vou tomar um banho Comer um docinho É bom Tomar um ar Respirar Sentar um pouquinho Então com as minhas pernas trepidas E de vamos buscar É Mas é isso Eu sei que muita gente passa Por isso também, né? De trabalhar a semana toda E deixar o domingo Pra dar uma organizada na casa, né? É, a gente fez, né? Organiza a casa Mas a gente vai ficando É Mas depois eu vou tirar um tempinho Pra mim também Então é isso Foi um vídeo bem simples Mas espero que vocês gostem Um abraço bem carinhoso Pra todo mundo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço pra todos É, é a realidade de muitas Né, Adriana? É verdade Muitas outras de casa Essa que eu tô mostrando Eu sei que muita gente Passa por isso Ah, com certeza É uma realidade, né? Na vida de muita gente Vira o final de semana Pra fazer as coisas de casa, né? É quando tem tempo É quando tem tempo É verdade É isso Tchau, gente Um abraço É minha goiapada Tchau, tchau Tchau